Se eu perder esse cara aqui eu vou desligar Vai maluco Se eu perder eu desligo o PC Se eu perder eu vou quitar Se eu perder esse cara agora eu vou dar E aí Bilão, pegou direita, direita, direita Eu vi, eu vi, eu vi, ele flicou pra mim no ferro Ó, esquerda E aí ele, ó Direita, direita, direita Não, não, tá reto, tá reto Ele tá flicando, não, ele tá, ele tá Ele tá flicando, Bilão Ele tá flicando, não é Olha lá, ele flicou, viu, ó Ele passou dentro das caixas, ó Saiu esquerda, Bilão Positivo, unidade, a última unidade se possível Eu vou pegar, postivo Aí ele chega Ele diz que chega no momento, Bilão A princípio Se segue nesse exato momento pelo Lava Jato, Bilão Lava Jato nesse exato momento pela Aricanduva Dubro à direita, última forma, dubro à esquerda Segue voletando esquerda, Bilão Já trouxe 2 minutos Se segue agora nesse exato momento no sentido lixeiro Sentido cave, Bilão Descanso Ação momento no sentido cave, VBM, senhores Dobro à direita Chega para o nome, tipo Pode ir, Steam, pode ir Vai, 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 vai Vai, caiu dinho Nossa, vai bater Nossa Ele passou no meio da dançãzinha, filho. Ih, ele é trancado aí. Olha, ele tá passando por dentro das coisas, ó. Será que não tem carro? Ele passou dentro do poste amarelo lá do Vanilla. Passou dentro do outro poste. Vai nada, golzinho, não quebra nada. Vai nada, vai entrar lá que não tinha que ter. Peguei o copo bom, vai lá que não tinha que ter. Estou contrapalhado. Esse vai sair ainda bem na Guarapina novamente. Bora, maluco. Só sabe dar aquela fuga no lixeiro, né, bonito? Vai capotar agora, hein? Toma! Caralho, ele não tem criatividade não, velho. Vai atrás, vai junto, vai junto, vai. Cola nele, cola nele, cola nele, cola nele. Isso aí, vai, cola nele, cola nele. Ah, segurou eu, ó. Vai, 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 vai. Segurou eu, você viu, mano? Esquerda. Pegou direita. Não vi. Direita de novo, não vi. Não vi, não vi. Caralho, ele ali é bobo, não. Padrão, boa, direita. Vai, 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 vai. Acelera, acelera que você pega. Estacionamento de valores, pô. Caralho, pô. É o foda que aquele pilote é lixo ali, né? Aquela caixa ali. Estacionamento de valores, pô. Ótimo, circulidade. Segue pilote, pô. Passado elevado do Brasqueiro. Ô, Bilão, você faz o seguinte, você gruda nele, gruda nele. Não que ele entrar lá, você gruda. Vai passar junto, foda-se. Já peguei o macete ali de passagem. Só grudar, cara, foda-se. Vai arrebentar, não tá nem tudo, né? E vai lá de novo. Não, vai não. Não, vai não. Caralho de preto, copom, é. Positivo, senhor. Nossa. O arrebentar, tá no visual ou arrebentar? É, negativo. A gente deu uma pausa aqui pra esse pessoal lá de ferido. Já retornarei pra CRCC. Positivo, PK, esse telefone. Pegue o aeróbico lá de canuba, copom. Caralho, esse cara não sabe passar em outro lugar, mano. Que agulhinha. Ele vai fazer o bagulho. Ele vai fazer o bagulho. Ele vai fazer o bagulho. Fumando o moto pra mim. Boa, tá fumando. Boa. Tá bagulho. Esquerda, esquerda, esquerda. Boa, boa. Eu vi, eu vi, eu vi. Ah, não acredito, velho. Eu não acredito, mano. O caminhão prendeu a gente. Ele saiu do outro lado da rua. Ah, não acredito. O caminhão prendeu nós, velho. Vai, vilão. Vai, vilão. Tá no visual, vai passar na rua da paz. Vem por trás, por trás, por trás. Vai por trás aí na rua da paz, no esgoto. Tenta no esgoto aí. Ah, ele tá em cima. Tá em cima, bigão. Tinha que ele ia vir aqui na rua da paz. Ó, eles estão no visual. Volta, volta. Sobe, sobe de novo. Vambora, vamos pegar ele. Caralho, velho. Tudo tá conspirando ao seu favor, velho.